de mama e também sobre o trabalho de reconstrução da areola, né? Muitas mulheres durante esse processo de tratamento do câncer acabam ali perdendo parte da mama ou a totalidade também da mama. A gente vai falar um pouco mais sobre esse trabalho de tatuagem com a micropigmentadora especialista em micropigmentação de areolas, a Welly de Sam, já está aqui no estúdio comigo. Welly de uma boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui com a gente para falar de um assunto que com certeza é importante todo ano, mas ainda mais nesse outubro rosa. Eu que agradeço, realmente eu costumo brincar com as minhas clientes, eu falo que esse mês a gente está na moda, né? É o nosso mês, é o mês que a gente tem para divulgar esse trabalho maravilhoso e de muita utilidade para muitas mulheres. Welly, antes da gente detalhar um pouco mais sobre como é esse procedimento, como que funciona essa prática, né? Queria que você contasse para a gente quando e como que você começou a ter esse contato a atender essas mulheres, esses pacientes do tratamento contra o câncer. Eu trabalho com micropigmentação desde 2005, a micropigmentação estética. Quando eu me mudei aqui para Goiânia, eu sou de São José do Rio Preto, eu comecei a trabalhar com uma cirurgia plástica, com cirurgia plástica também. E a médica do qual eu estava prestando serviço, que me atentou à necessidade da micropigmentação alimentação em areolas não somente com as mulheres que passaram pelo câncer, mas também as mulheres que passaram por cirurgia plástica e precisava de algumas correções e algumas reparações. E em relação ao câncer de mama, também a reconstrução da mama após a mastectomia, feita pelo cirurgião plástico. Então, é tudo o mesmo, estamos na mesma família, né? E assim a necessidade desse trabalho. A gente está até colocando aí na TV, né? As imagens desse trabalho de reconstrução de micropigmentação. Para quem, né? Para quando é recomendada a micropigmentação? Você falou que tem também o trabalho do cirurgião plástico. É ele que tem que fazer essa recomendação? Geralmente, é o médico do qual a paciente está passando pelo tratamento. Então, quem está passando pelo tratamento de câncer de mama, a indicação costuma ser do mastologista e ou até também do cirurgião plástico quando faz a reconstrução da mama. Após a mastectomia, tem a reconstrução que é a parte da plástica e o cirurgião ou mastologista que faz a indicação desse procedimento. E até quanto tempo depois, né? Do procedimento, da retirada da mama ou de parte da mama, é que a paciente pode fazer esse trabalho da micropigmentação? A paciente oncológica, ela precisa finalizar o tratamento, principalmente se ela está passando pela radioterapia. Aí não se faz a micropigmentação durante a radioterapia. Geralmente, é o fim do ciclo do tratamento que a gente inicia um novo ciclo com a micropigmentação, né? Restaurando as areolas. Em casos de mulheres que passaram por uma intercorrência pós-plástica, o ideal é seis meses de cicatrização. Tá ali, já durante, por exemplo, procedimentos no centro cirúrgico e isso não... Alguns casos são indicados. Aí tudo vai depender de cada caso. Se não tiver nenhum tipo de cicatriz na região onde vai ser pigmentada, pode ser feito logo no centro cirúrgico. Se caso tiver alguma cicatriz, precisa ser cicatrizado, tem esse prazo de seis meses de cicatrização. E conta pra gente um pouquinho mais sobre a técnica, né? Como que é esse procedimento? É simples? Existe risco também de complicações? Como funciona? Não existe risco de complicações, mas é necessário que a cliente, ela passe pelo processo de cicatrização e ela precisa cuidar. É usado tudo específico pra esse tipo de procedimento. Tintas, agulhas e é um trabalho de arte. É um desenho realista, do qual a gente vai reproduzir uma areola em desenho ali, mas visualmente parece que tem volume, tem aqueles traços naturais de uma areola. A gente pode tanto reproduzir da areola natural dela, se ela tem uma areola pra gente tirar como referência, ou a gente vai analisar de acordo com o tom de pele, a estrutura da mama que está apresentando ali, e a gente vai reconstruir uma areola real. Lembrando sempre que ela não tem volume de mamilo. É só visualmente que ela enxerga como se ela tivesse um mamilo. Mas faz toda a diferença, né? Demais! Pra paciente, pra essa mulher que já passa por esse procedimento, né? O tratamento contra o câncer já mexe muito com a pessoa, com a mulher. E ter a possibilidade, né? De alguma maneira, resgatar um pouco da autoestima através dessa técnica, com certeza faz diferença. Então, de resgate mesmo, do reconhecimento da mama, do reconhecimento da parte feminina e também da autoestima dela. Vamos conferir, já que a gente está falando de autoestima, um depoimento também, né? De uma dessas pacientes, dessas mulheres, né? Que fizeram esse trabalho de micropigmentação. Nós temos aqui o depoimento da Carla. Vamos acompanhar. Eu tenho 41 anos e aos 34 recebi o diagnóstico de câncer de mama. Descobri através de um autoexame. Infelizmente, na cirurgia, eu perdi a auréola. E isso me deixou abalada emocionalmente. E aí eu conheci a profissional Wely de Sam, que faz a micropigmentação. E logo após esse procedimento, que eu me olhei, eu me senti nova. Tive alegria de novo de me olhar no espelho, que eu havia perdido isso. Isso me emocionou muito, me emociona até hoje. E eu quero deixar pra vocês uma frase que eu trouxe pra minha vida depois do câncer. É possível vencer o câncer. Eu venci, você também vai vencer. Tá aí, né, Weledina? Um depoimento da Carla, que passou pelas suas mãos, né? Você fez esse trabalho ali da micropigmentação da areola, né? Conta um pouquinho pra gente, né? Como é que é pra você também poder, através do seu trabalho, ajudar essas mulheres nesse resgate da autoestima, num momento que é difícil? A Carla, ela já deu dois depoimentos, né? Tanto da restauração pós-areola, como o que ela se sentiu, e também em relação ao processo do câncer, né? Ela já trouxe ali dois depoimentos pra gente. E eu lembro, já tem alguns anos que a gente fez essa micropigmentação dela, a emoção, assim, que a gente teve ao finalizar. Eu fico emocionada, sempre que eu falo, nesse sábado, foi dia 1º de outubro, eu quis fazer um vídeo, eu chorei, assim, porque... É muito importante esse resgate da autoestima delas. É muito importante, é muito acolhedor esse momento que a gente fica junto, que eu ouço as histórias, que eu vejo como elas passaram. Quando a gente está ali ao lado de quem está passando por um problema, a gente começa a sentir mais fortalecido a vida da gente, né? E eu poder proporcionar isso pra elas é muito bom. É uma missão, né? É uma missão que a gente tem. Wellington, a gente vai conversar também a partir de agora com o médico mastologista, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás, o doutor Leonardo Ribeiro, pra falar um pouco mais também, né? Sobre as ações de conscientização de prevenção ao câncer de mama neste mês, né? De outubro rosa. Doutor Leonardo, boa tarde, muito obrigada pelo contato aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Eu que agradeço o contato, muito obrigado. E tô aqui à disposição pra gente responder várias perguntas e realmente conscientizarmos sobre o outubro rosa e a detecção precoce do câncer de mama. Doutor Leonardo, pra gente começar então, né? Queria que a gente falasse desse cenário que a gente tá vivendo hoje. Vindo desse momento de pandemia, de crise econômica, né? Como essas dificuldades afetaram o Brasil? Como que isso impactou no diagnóstico e também no tratamento do câncer de mama? Verdade, você tocou num ponto muito crítico, né? Que foi a piora que nós vivenciamos no diagnóstico do câncer de mama. Então, nós vínhamos num período aí de leve crescimento, de melhora progressiva desde a década, do começo da década de 2010, mas infelizmente com a pandemia nós regredimos bastante e voltamos a presenciar vários casos de tumores já detectados em tamanhos grandes, né? Em doença avançada, que é um retrocesso do ponto de vista de diagnóstico, tendo em vista que quanto menor o tamanho do tumor, quanto mais localizada a doença, maiores as taxas de cura e, claro, menos agressivo eu preciso ser na hora de fazer o tratamento. Doutor Leonardo, né? Antes de chamar o senhor aqui pra entrevista, a gente tava assistindo o depoimento aqui da Carla, ela que passou por um procedimento, né? De micropigmentação, reconstrução ali da areola, com a Ueli de San, que é especialista em micropigmentação, e ela já falava dessa, da mensagem final dela, né? De que é possível vencer o câncer de mama, de que ela venceu essa batalha também. E o diagnóstico precoce, com certeza, né, doutor? É fundamental, o autoexame, o que a mulher deve fazer, como procurar esses cuidados, procurar fazer mamografia, né? Cuidar da saúde mesmo. Exatamente, a grande mensagem do Outubro Rosa é fazer a mamografia após os 40 anos, uma vez por ano. Aquelas mulheres que não têm 40 anos ainda, devem se autoconhecer, né? Então, o autoexame não precisa ser feito de uma forma rigorosa, metódica, mas é interessante que a mulher se conheça, perceba qualquer modificação no seu corpo, na sua mama, e procure um profissional, caso isso ocorra. Sem medo, sem paranoia, não precisa ficar preocupada, porque, felizmente, a maioria dos nódulos são benignos, né? Muitas vezes, nós ainda presenciamos mulheres que detectam nódulo e deixam de ir ao médico pelo simples medo, pelo fato de terem medo de ser alguma coisa. Então, detectou algo diferente, opa, procure um médico, examine, veja, faça os exames, né? Pra gente realmente descobrir o que que tá acontecendo. Caso seja um câncer de mama, tem cura, tem tratamento. E mesmo casos avançados, nós conseguimos hoje oferecer um bom tratamento, uma boa qualidade de vida. Então, a mensagem é, vamos tentar fazer o diagnóstico precoce. Caso a gente fale nessa missão, não está perdido, ainda há cura, ainda há tratamento e vamos todos em frente. Doutor Leonardo, a gente tava conferindo aqui, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia de rastreamento anual a partir dos 40 anos para mulheres de risco habitual e a partir dos 30 para mulheres de alto risco. Queria que o senhor explicasse pra gente, né? O que que significa risco habitual e também o alto risco? Ótima pergunta e aqui é uma realmente uma boa oportunidade pra gente esclarecer. O risco habitual são mulheres, de uma forma geral, que não tem uma história familiar muito rica. Não tem muitos casos na família de câncer de mama. A partir do momento que a minha paciente tem uma mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, essa mulher passa a ser considerada uma mulher de alto risco familiar pra câncer de mama. Veja bem, não necessariamente ela terá câncer, né? Mas ela passa a ser uma mulher, uma população que eu sou mais atento, que eu sou mais cauteloso na hora de acompanhar. Às vezes, algumas mulheres que já fizeram uma biópsia por algum nódulo e que eu encontro ali naquela biópsia algumas lesões, alguns tipos de nódulo que podem aumentar o risco ao longo do tempo. Então, veja, essas são as duas principais situações em que eu considero uma mulher como portadora de um risco aumentado pra câncer de mama. Se a mulher não tem uma história familiar, muito marcante. Se ela nunca fez uma biópsia na mama, nunca encontrou nenhuma lesão suspeita, a princípio, essa mulher tem um risco habitual. Falando um pouquinho agora também, doutor Leonardo, sobre a reconstrução mamária, né? Aproveitando que a gente tá aqui também com a presença da UELID, especialista em micropigmentação das areolas, como que funciona, né? A partir de qual momento é feita essa reconstrução? Ela deve ser feita também, doutor? A reconstrução da mama, ela deve ser analisada de uma forma geral, de forma individual. Eu sempre brinco no consultório que cada paciente tem uma doença única, tem aí características pessoais que são únicas e, consequentemente, terão tratamentos personalizados. E há reconstrução da mesma forma. Então, se eu tenho uma paciente com uma mama grande, por exemplo, que sempre teve desejo de reduzir a mama, às vezes eu posso fazer isso no mesmo momento. Eu já diminuo a mama e já tiro o tumor. Só que, às vezes, o tumor é muito grande e a mama é uma mama pequena e eu preciso tirar, fazer a mastectomia, tirar a mama inteira. Veja, já é uma outra situação. Ou, às vezes, a paciente está com uma pressão descontrolada, um diabético descompensado, uma paciente que fuma muito. Ou seja, eu não vou conseguir fazer uma reconstrução no mesmo momento com a segurança que é necessária. Enfim, onde eu quero chegar com isso? A reconstrução mamária é feita de forma individualizada. Hoje, em 90%, 80% dos casos, nós conseguimos fazer no mesmo momento da cirurgia do câncer. Mas veja que, em cada caso, eu tenho uma discussão apropriada. Às vezes, dá para colocar a prótese, às vezes, eu diminuo a mama, às vezes, eu aumento a mama. Enfim, cada caso realmente é um caso. Aí, né, Welid, tem esse trabalho também que a gente imagina que seja em conjunto mesmo, né? O trabalho do médico no tratamento, ali nesse processo de cirurgia, de reconstrução, para a cereja do bolo, que é a micropigmentação que faz diferença para essa paciente. E como o doutor Leonardo falou, realmente é tudo individual. De cada mulher, de cada paciente, de cada cliente, o seu momento certo de fazer a micropigmentação de arelas, reconstruindo uma nova arela. Doutor Leonardo, a gente tem também aqui uma pesquisa que foi realizada por médicos brasileiros, que aponta que a campanha de conscientização, né, do outubro rosa, ela aumentou em 39% o volume de mamografias no setor público brasileiro, né, durante a campanha e também nos meses posteriores à campanha, nos meses após outubro. No entanto, doutor, a gente ainda tem desafios a serem superados, né? Quais são esses desafios? O que a gente pode ainda, né, melhorar, pensar, né, para evitar, para prevenir o câncer de mama? No caso das mamografias, o grande desafio é permitir o acesso às mulheres do SUS. Como vocês sabem, a maioria dos aparelhos de mamografia estão localizados em Goiânia e nas grandes cidades. Então, aquela mulher que mora no interior do estado, às vezes ela precisa andar 50, 60, 100 quilômetros para fazer a mamografia. E depois andar, às vezes, à mesma distância para buscar o resultado. E depois, coitada, ela ainda tem que andar à mesma distância para mostrar para o médico. Então, vejam, se não for uma mulher muito conscientizada, ela para no meio do caminho. Então, essa é a importância de nós influenciarmos, de nós passarmos esse conhecimento, a importância do diagnóstico precoce para a população. Outro ponto muito importante com relação à mamografia é, infelizmente, a grande divulgação de mentiras que existem acerca da mamografia. Então, fake news, mentiras de que a mamografia causa câncer, a mamografia dói muito, a mamografia prejudica o silicone, enfim, esse tipo de mentira, infelizmente, ainda tem morada e ainda causa muito medo, muita ansiedade nas pacientes. Muitas mulheres deixam de fazer por conta desse tipo de desinformação. Então, é por isso que esses momentos aqui, como hoje, são tão importantes para a conscientização. Para finalizar, então, aqui o nosso bate-papo, doutor Leonardo, o exame, o autoexame da mama funciona, ainda é indicado, como ali, para identificar, prevenir o câncer de mama? Sim. O autoexame ainda ajuda muito, principalmente aqui no Brasil. em que 70% dos nossos nódulos, das nossas lesões, ainda são detectadas, infelizmente, pela própria palpação da paciente. O nosso sonho, o nosso objetivo é que isso se reduza, que eu consiga detectar na mamografia antes dessa mulher conseguir palpar. Agora, veja bem, o fato do autoexame estar normal não significa que eu não tenha um tumor nessa mama. Então, o autoexame deixou de ser tão divulgado na televisão, nas propagandas, porque muita mulher fazia o autoexame, não sentia nada e deixava de ir no médico por conta disso. Então, veja bem, o autoexame, ele não precisa ser feito de forma rigorosa, de forma metódica, porque muitas mulheres não se sentem confortáveis, não se sentem seguras em fazê-lo. Está tudo bem? Se você não gosta de palpar sua mama, vá no médico uma vez ao ano. agora, se você se sente confortável, ele é importante, ele pode ajudar, mas hoje em dia nós até tentamos usar o nome autoconhecimento no lugar de autoexame, como sendo algo realmente que a mulher faz com uma forma natural, palpar a mama, conhecer o próprio corpo e ficar atenta caso alguma coisa diferente venha a aparecer. Está até aí na tela, doutor Leonardo, algumas instruções, algumas orientações de como começar nesse processo também do autoconhecimento das mamas. Doutor Leonardo, muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Tom Maior, um assunto importante, claro, a gente deve falar não só nesse mês de outubro, mas sempre bom trabalho para o senhor, até uma próxima. Até a próxima, eu que agradeço, queria bater uma foto aqui para registrar esse momento, estou sempre à disposição e parabéns por essa iniciativa de levar informação para a nossa população. Um abraço. Muito obrigada, doutor Leonardo Ribeiro, médico mastologista, também membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás, conversando com a gente aqui no Tom Maior. Welid, para a gente também finalizar aqui o nosso bate-papo, eu fiquei na dúvida aqui também a respeito dos cuidados que a mulher tem que ter após esse procedimento da micropigmentação, tem algum cuidado especial, já falou para a gente que é bem simples, mas tem alguma coisa que a mulher tem que ficar atenta ali nos cuidados depois? É um procedimento estético reparador, então o ideal é estar fazendo uso do cicatrizante corretamente, a gente pede para evitar exercício físico nos primeiros dias e também evitar sol e piscina em torno de uns 20 dias, mas é bem mais simples, pode levantar braço, pegar peso, diferente de um procedimento cirúrgico, dirigir, mas só essas restrições que são bem simples para ter a areola bem restaurada. Welid, muito obrigada por ter vindo aqui, por conversar com a gente, também desejo um bom trabalho para você, seja sempre bem-vinda aqui ao Tom Maior. Eu que agradeço, muito obrigada. Conversamos também com a Elid Sam, especialista em micro...